E a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, vai se reunir amanhã com Vladimir Putin. A atual presidente do NDB, o banco do BRICS, vai participar da Cúpula Rússia-África em São Petersburgo. Na agenda são esperados assuntos como negócios em moedas locais entre os integrantes do BRICS e, é claro, a guerra na Ucrânia e os direitos humanos.